...a uma pessoa. Nós estamos fazendo essa campanha no dia 13, dia 14, mas cada um de nós falarmos de Cristo a uma pessoa, pelo menos, com certeza, atingiremos boa parte. Terminando a iniciativa. No dia 13 de junho, nós teremos o jantar dos namorados. Já temos o local, que é o salão de festa doce e vida, em Sulacap, o valor é R$ 90. O casal, com o direito a jantar, refrigerante, mesa de frio, sobremesas e outras coisas. Então, procuro o Fábio para descrever em maiores informações de comeria também. Pastor. Graças a Deus, queridos irmãos, quero te trazer um reforço, um comunicado muito importante. Há poucos dias eu comentei com os irmãos acerca do IPTU, uma barreira que nós conseguimos vencer após oito anos. Hoje, conseguimos a isenção, a partir de 2015, a igreja não paga mais IPTU, taxa de glória da igreja. Naquele espaço, nós não vamos mais pagar. Entretanto, esse ano, a igreja está trabalhando no ano do crescimento. Crescimento biológico, psicológico, social, e, sobretudo, o crescimento também espiritual. Então, esse crescimento, não queremos apenas me procurar no aspecto espiritual, mas tem em outras áreas que compõem a realidade do ser humano. Enfim, nós conseguimos uma parceria com o SESP. O SESP vai estar nos ajudando no MEB, que vai ser realizado em MEB, em julho, 19 de julho. E agora, a gente chega aqui para a igreja, recebeu um comunicado com o Jorge, para a gente conseguir uma parceria com o SESP, para termos reforços de aulas em português, aqui nesse espaço. E, é claro, vai ser zero de cento, vai ser gratuito, vai servir à igreja e vai servir à comunidade. É uma de várias portas que estão aí na eminência de serem abertas. Então, vamos continuar olhando esse aspecto. Nós estamos aí também aguardando, até sexta-feira, mais 150 lugares para compor aquele espaço. Porque os 250 já estão praticamente preenchidos a cada celebração de domingo. Então, como eu falei na sexta-feira, cada crente deve ser um parlamento. Ou seja, cada crente deve ser um encorajador, um consolador. E você é instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Você também é instrumento de Deus para trazer outras pessoas até este lugar, para serem ministradas por Deus. Então, essa obra de testemunhar, essa obra de evangelização, ela continua. Deve ir adiante. Façam o amor que Deus surgiu, te abençoando, que a palavra semeada neste lugar possa crescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Por gentileza, meu irmão, fique de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Que tudo que foi ministrado neste lugar encontre um espaço muito especial em nosso coração. Deus bendito, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse tempo, aonde tivemos a oportunidade de falar contigo e também de ouvir a tua voz. Tivemos a oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor. Deus bendito, que tudo que foi vivenciado, experimentado neste lugar, traga edificação, traga transformação em nossas vidas, a fim de que possamos testemunhar Cristo aonde nós estivermos. E que agora, ao nos deslocarmos para os nossos respeitivos lares, que o teu amor que excede todo entendimento, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco hoje e para todo o sempre. A quem se creem, digam... Amém! Pai, paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém!